As alianças europeias realizam-se a 9 de junho. Nesse dia, vamos votar nas pessoas que nos vão representar no Parlamento Europeu. E isso para os cinco próximos anos. Serão tomadas decisões importantes a nível político, económico e social. Por isso é vital que participe. Registe-se se ainda não o fez. No Luxemburgo, o prazo para se registrar para votar é dia 15 de abril. Se for às urnas, fará ouvir a sua voz e o seu voto deciderá do futuro da União Europeia.